Olá, salve, salve! Mais uma edição do Estação Cultura começando direto dos estúdios da TVE, chegando ao teu computador, dispositivo móvel e também TV, pelo sinal digital da TVE ou também pelo nosso site. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Também vamos falar sobre a temporada do espetáculo A Cor Púrpura, o musical, que inicia amanhã aqui em Porto Alegre. E a gente recebe aqui no estúdio o pianista Jonathan Fair, que se apresenta hoje à noite no Instituto Lingue. E é com a música do Jonathan Fair que a gente abre os caminhos dessa Estação Cultura de quinta-feira. A Cor Púrpura 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 de quinta-feira. Esse é o Jonathan Fair que toca hoje à noite no Instituto Lingue. Jonathan continua conosco aqui no programa, no segundo bloco tem mais música e a gente ainda conversa. Bom, a gente fala agora sobre a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo, que foi tombada como patrimônio do município em 1980 e pelo Estado em 2010. Ela simboliza a história da colonização portuguesa na região do Vale do Rio Pardo. Eu converso agora com a Jaqueline Sanchotene, produtora cultural, que está à frente das ações de captação de recursos para a elaboração de projetos para a restauração da Igreja Matriz, que também possui um importante acervo. Jaque, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Jaque, vamos falar um pouquinho mais sobre a importância dessa Igreja e como está esse processo aí. A Igreja... Rio Pardo como um todo é uma cidade muito importante, muito encantadora. Ela é um marco, né? A Igreja é um dos primeiros prédios a ser erguido, foi em 1770, por aí. É um projeto de um coronel, do coronel Rossio. Ela começou em 1778 a construção e foi acabada minimamente em 1801, inclusive sem as torres, né? E depois, 100 anos depois, ela é concluída a sua construção, né? E teve vários períodos que pararam, na Garra dos Farrapos, por exemplo, eles pararam, né? E tem uma importância fundamental até para o Tratado de Madria. A cidade de Rio Pardo e a Igreja de Rio Pardo transcende a história do município, do Estado, e te diria, é uma história que é uma história do mundo. É muito emocionante estar trabalhando nesse projeto. Que tem, já está sendo, já tem... Investidores, sim. Investidores e também já está encaminhado na questão do restauro, né? Tem uma empresa especializada nisso, né? Sim, sim. Também tem até a Valdo Infam para isso. Sim, é. Como é um patrimônio tombado, né? Toda essa parte de restauração é acompanhada pelo IFAI e pelo Estado, né? E pelo IFAI, que é o órgão nacional do patrimônio histórico. A CULT, a assessoria de projetos, ela formatou o projeto. Eu tenho que captar, né? Este projeto é captado através da Lei Saudual de Incentivo à Cultura, da LIC, né? Conhecido por nós como LIC. E nós temos um grupo da região que se chama Grupo MediLive, que é um grupo médico hospitalar, e o Grupo Cone Sul, né? Que é do mesmo grupo que está apoiando essa ação. Então, a gente já captou metade do valor. Existem empresas interessadas em aportar o restante, né? Mas a gente espera que este seja um passo inicial de todos que se somarem nesses pequenos projetos, que na verdade é o primeiro passo, que é o projeto do projeto. Estou captando para que o arquiteto de Garda Luz possa formatar o projeto, incluindo o projeto de PPCI, né? Que é muito importante, dos incêndios e tal. Bom, partindo do que a gente está, no momento que a gente está agora, seguindo num ritmo que a gente tem conseguido de captação, a ideia é que essas reformas comecem a ser aplicadas na igreja em quando. Assim, primeiro, vai levar sete meses para ele formatar o projeto, tá? Depois desse projeto formatado, ele vai ser incentivado, eles vão ter que fazer uma operação, que eu brinco que é uma operação de guerra, porque vão ter que ser vários formatos de captação, porque é um projeto muito grandioso. Daria dois filmes de longa-metragem caros. Eles não gostam que eu fale muito em valores, mas teriam dois filmes de longa-metragem caros, né? Mas, neste momento, já estão acontecendo ações de preservação da igreja, né? A gente quer alcançar a feitura desse projeto total para que eu possa captar esse valor, que é um valor bem significativo, para a gente deixar ela... Poder ir adiante. E, quando começar, é importante realmente que as empresas se mobilizem, porque o valor é alto, mas vai existir modalidades também para que as pessoas, a pessoa física possa participar também? Pela LIC, ainda não, né? A LIC é baseada no tributo CMS, né? A gente imagina que... A gente tem incentivo fiscal até agosto, por aí. Então, neste momento, é para empresas, né? Então, os empresários aqui do Rio Grande do Sul, que estejamos vendo... Da região, daquele vale rico, né? Podem ajudar nessa situação. Já que queria agradecer a tua presença aí, então, dizer para as pessoas que tiverem aí condições de ajudar, ajudar e passar essa ideia. Mais do que isso, né? A gente continuar sabendo que o patrimônio está lá para visitação, uma série de coisas, para a gente dar foco para essa pauta. Já que, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Boa sorte aí. E a gente segue falando. Obrigada pelo espaço. É isso, que a comunidade do Vale do Rio Padre se some, né? É esse projeto muito lindo e muito importante para a nossa história. Certo. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. É coisa bem rápida. Na sequência, a gente volta para falar sobre o espetáculo A Cor Púrpura, Púrpura, o musical. E para conversar com o pianista Jonathan Ferck, que se apresenta daqui a pouco lá no Instituto Lingue. E, claro, a gente ouve mais música também. Então, não sai daí, que rapidinho a gente já está voltando. Estação Cultura de volta para falar sobre artes cênicas. 18 atores em cena, 90 figurinos e um palco geratório. Essas são algumas características de A Cor Púrpura, o musical, que inicia amanhã uma curta temporada no Teatro do SESI, aqui em Porto Alegre. O Tadeu Aguiar é diretor-geral do espetáculo e é com ele que eu converso agora sobre esse belíssimo espetáculo, né? Chegando em Porto Alegre, satisfação, né? O prazer é meu. Estou sempre aqui nessa cidade. Adoro aqui. E estou aguardando um sucesso, como a gente sempre fez. Bom, o público já sabe que vai encontrar grandes cantores, um espetáculo musical belíssimo e já conhece um pouco da história, né? Eu queria que tu falasse agora como essa história vai para o palco desse formato musical que mais o público pode aguardar. Pois é, eu também ficava pensando isso. Eu li o livro, né? Muito tempo atrás. Depois vi o filme que foi dirigido pelo Spielberg. E aí, quando eu fui assistir o espetáculo na Broadway, eu falei, como é que eles transpuseram esse texto que é tão cheio de detalhes, de um espetáculo de uma hora e quarenta, de duas horas e quarenta. Aí, eu saí do teatro completamente defastado, né? Muito emocionado com o que tinha visto. E os autores fizeram um trabalho muito bacana. Então, eles conseguiram pegar todos os textos e transformaram em canções, de vários ritmos. E o mais bacana foi a transposição desse texto em inglês para o português. Porque também é difícil você pegar um texto que fala de uma determinada região dos Estados Unidos, onde as pessoas têm uma determinada maneira de dizer. Colocar isso em português. Um recorte temporal também. Temporal, né? No início do século XX, na Georgia, nos Estados Unidos. E aí, o trabalho do Arthur Shechel de traduzir esse espetáculo e de fazer as canções em português foi impecável. Porque, além da tradução ter que ter aquelas imagens que a gente tem que... que eles colocam em inglês, encontrar a equivalência em português e com rimas. Então, eu acho que o espetáculo foi bem colocado em português, o espetáculo funciona e a história é bem contada. Bom, e aí também atinge um outro nível da sensibilidade, né? Que é, tu está muito mais o público, né? Ouvindo na língua nativa, fica muito mais cativado por essa história, né? Que é uma história forte, mas que também traz aspectos de esperança, de uma série de questões que também as pessoas nos sensibilizam de várias formas diferentes, né? Na verdade, a peça, ela fala muito sobre a dor, né? Sobre a dor do negro, sobre a dor da exclusão. Mas o que a peça mais prega é a esperança. Se a gente lutar, se a gente estiver envolvido numa causa, a gente consegue ser feliz. Eu acho que isso que o personagem Cilly, que é o personagem central da peça, ela consegue demonstrar a partir da sua trajetória, né? Desde o momento que ela é dada, quer dizer, ela é trocada por uma vaca, pelo próprio padrasto, né? Até que ela se torna uma mulher muito poderosa. Mas isso a partir de encontros com mulheres poderosas. Então, eu acho que as pessoas que têm poder, elas têm que ajudar as pessoas a serem mais poderosas. e tem uma coisa também que é a questão do elenco, está muito bem colocado e também compra muito bem a história. Eu vi algumas entrevistas falando que as pessoas começaram a parar de chorar em cena depois de muitos ensaios, assim, de algumas apresentações também. Então, é comovante também para eles, né? É muito, muito. E são artistas extraordinários, né? Nós fizemos uma escolha, tivemos 500 e poucos candidatos para fazer a peça, fomos eliminando aos poucos pela, assim, pela voz ou pelo tipo físico e ficamos com 200 e poucos atores. Então, 200 e poucos atores extraordinários pretos, extraordinários. Então, dá para a gente fazer quatro companhias, cinco companhias com esses atores todos. E nós ficamos com os 18 que tínhamos que ficar, mas é uma pena que a gente não pudesse fazer como o Holly Deonais, que tem quatro companhias, girando pelo mundo. Mas o importante é que alguns atores já saíram, outros que estavam nessa segunda etapa entraram no espetáculo. O espetáculo não perde nada porque são artistas extraordinários. Bom, então, falamos mais uma vez na toda a questão da história, a representatividade que está no palco e a potência desses atores e desses artistas negros aqui do Brasil também, né? É. Isso é o que mais me emociona. eu não sou preto, mas eu tenho empatia. Então, quando eu vi essa peça, eu vi a possibilidade da gente mostrar ao público branco o quão esses artistas são extraordinários que estão escondidos. Então, dá protagonismo a eles. Tanto é que eles são um grupo à parte, Eles se defendem muito, eles lutam muito por aquilo que fazem. Eles acreditam que aquele espetáculo sim esteja transformando quem entra no teatro dependendo de qualquer etnia. Então, eu fico muito emocionado quando eu vejo 17, quando a cortina se abre e eu vejo 17 atores pretos protagonistas de um espetáculo, isso me emociona muito. Esse nosso trabalho já tinha começado num espetáculo anterior chamado Love Story, que é uma peça que veio de um filme, um filme dos anos 70, e que a gente decidiu fazer só com artistas pretos também. Porque um dia um amigo meu ligou e disse assim, Tadeu, eu estou namorando um menino preto, tem papel para ele na sua peça? Eu aí comecei a achar que estava tudo errado. Por que tem que ter papel para preto? Tem que ter papel para qualquer um, independente de ser preto ou branco. E aí nós fomos ver o filme e só tinha um ator preto no filme e esse ator era filmado de costas. E quando não está em um personagem de caricato. Bom, excelente, Tadeu. Eu acho que as pessoas têm essa grande oportunidade de se emocionar nesses três dias do Teatro do SESI aqui em Porto Alegre com a cor púrpura, o musical. Tadeu, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer. Estou sempre aqui, adoro. Até o próximo. A gente agora ouve um pouquinho mais da música do Jonathan Fair. Na sequência, eu converso com ele. Então, música, por favor, Jonathan. Se você não entender, já estou super preparado. Estou pronto e muito armado com a minha parte das mãos. Munido de verdade ainda tem muita munição porque eu falo de amor, sim, mas eu falo de ódio também. Já cansei de sentir dor, cansei de ser refém. Dos tiros de fuzil que matam são inocentes. Um corpo preto cai a cada 13 minutos. Me diz você, quem é o delinquente? Se já morreu criança, trabalhador e aposentado, e a carteirinha pra morrer é só ser preto e favelado? Que morre todo dia executado, assassinado, sem direito a julgamento, com atestado de culpado? Até quando você vai fingir que não vê isso? Vai ligar sua TV e achar que não tem compromisso? Dormatiza o homicídio ou se cala, omite? Suas ações valem bem mais que sua hashtag no Twitter? Fora homofóbico, fora misógico, fora racista. Seus preconceitos matam mais que mil fuzis e legitimam as barbáries que acontecem nos Brasils. mas olha, se você tá nessa luta comigo, é um aliado, é um aliado, porque nossas forças juntas vão deixar o legado. E eu, eu não vou me calar, eu vou falar até o fim porque eu tenho um sonho igual Martin Luther King. Eu sonho com o mundo, com o amor, afeto e abundância, porque eu sei, eu sei que a cada nove meses nasce uma nova esperança. E o Jonathan Fair tá pela primeira vez em Porto Alegre, e ele vai fazer a performance de piano solo daqui a pouco lá no Lingue e vai mostrar músicas que fazem parte do álbum Cura, músicas como essa, Esperança, que ele acabou de tocar, e aquelas e outras que tem marcado a carreira desse representante do Urban Jazz. Falamos sobre Esperança com a cor púrpura, logo em seguida seguimos falando sobre Esperança com a tua música, né? O álbum também fala bastante sobre vários sentimentos e várias potências e várias possibilidades que temos por aí, isso, Jonathan, também? É, o Cura, ele é um álbum que nasceu na pandemia e as músicas, inclusive, elas não nasceram pra ser álbum, né? Na verdade, são músicas que eu tocava na minha pianoterapia, gosto de chamar, no meio da pandemia, com tantas coisas acontecendo no mundo, o medo de perder ter nossos amigos, nossos familiares, nossos familiares, parentes, e nesse movimento de medo, de tantas coisas, e enclausurado em casa, né? Pra quem teve o privilégio de poder ficar em casa e tal, eu ficava pensando sobre as minhas coisas, as minhas questões, né? E dentro desse processo, eu sentava no piano e começava a tocar pra um movimento de curamento de coisas que eu sentia, das emoções, da tristeza, onde eu acordava mais feliz, outros mais tristes, com emoções diversas, e o piano foi meu companheiro de viagem nessa história toda e essas músicas foram nascendo de uma maneira muito orgânica. E no momento que eu recebo o convite da gravadora que eu faço parte hoje, que é a Som Livre, pra gravar um disco pela gravadora, e perguntaram se você tem alguma coisa, algum projeto, eu falei, ó, acho que eu tenho um álbum aqui de músicas que eram muito pessoais e muito, muito, é muito pra mim mesmo, pra minha cura, pro meu curamento, e a provocação desse álbum, inclusive, é essa, né? Se eu tenho uma ferida, ela tá ali pra dizer que eu me feri ou que eu me curei. Uma vez o Lázaro, o Lázaro Ramos, me escreveu sobre um projeto que eu tinha feito muito legal, ele falou assim, Jonathan, a beleza vai salvar o mundo. Isso me impactou, eu fiquei com essa frase reverberando durante muito tempo, até hoje mexe comigo, que é o que é a beleza, se não aquilo que, é pelos olhos de quem vê, né? Então, essa perspectiva do que cura a gente, e a cura, ela não é só física, e isso fui entendendo ao longo desse processo que a cura, ela é da psique, do emocional, quanta gente não teve ansiedade, depressão, e tantas outras coisas que não teve uma coisa física, mas teve uma coisa emocional muito forte, e esse disco é uma provocação de que cada um vai se curar a partir de si mesmo, né? Nós somos a própria cura, e o cura é a vida. Então, essas músicas são músicas que me acompanham durante a pandemia, que me trouxeram E ela tem grande conexão com o público, né? Consegue perceber o quanto esse sentimento é compartilhado, e ele se reproduziu em vários lugares diferentes, né? Em muitos lugares, eu fico impressionado, até hoje eu recebo mensagens de pessoas do Brasil toda que se conectaram tão profundamente com o álbum, ao ponto de... Esse dia eu recebi uma mensagem de um cara que falou que separou no meio da pandemia, uma relação super complexa, não o conheço, e ele falou que o disco foi o que acompanhou ele durante esse processo. Eu recebi uma mensagem há um tempo também de uma menina que estava com o pai em tratamento de câncer, e também o Cialbo foi esse processo de curamento também, de acompanhar. Então, foi para além do que eu imaginava, sabe? Músicas que eram para mim, de repente, começam a ganhar vida em outras vivências, em outras pessoas. E é um disco que fala de espiritualidade, fala de emoção, fala de política, como essa música de esperança, e fala política num outro lugar, né? Política de lugar, da esperança, no esperançar, que é a ação, né? Essa música tem a participação do Serejão Lourosa, né? E as tuas músicas também, tu falou, as músicas são muito a partir do meu universo, mas tu está sempre conectado com outras pessoas, com muitas pessoas, várias participações, vários feats, também trazendo outras coisas que trabalham com outras pessoas, como Conceição Evaristo, que falasse um pouco dessa tua conexão com um outro universo, assim, tipo, que sai do teu interior para o mundo todo. É, eu gosto de me conectar com muitas coisas, muitas possibilidades artísticas e, a partir disso, com esses artistas que trabalham nessas áreas, né? O pessoal da moda, do cinema, das artes plásticas, da poesia. A Conceição foi um grande presente para mim, inclusive, que me convidaram, e falou, tem um poema de Conceição para um projeto aqui de um álbum e eu queria que você musicasse. E assim foi, assim, foi maravilhoso. Na sequência, no meu álbum, tem a Viviane Mosek, que é uma grande filósofa e pensadora do nosso tempo, assim, maravilhosa, poeta também, e está no álbum, Jacques Morenenbaum, também, que é um músico, assim, que tem um pedigree, digamos assim, gigante, ela tocou com o Tom Jobim, com o Caetano, com todo mundo, assim, ele é maravilhoso e aceitou de prontamente fazer parte do álbum, então, é, tive um time de peso, assim, só faixa preta participando, o próprio Sérgio Alorosa, Sérgio Alorosa, é, conheci ele de uma maneira muito orgânica também, ele é do mesmo lugar que eu, de Madureira, no Rio de Janeiro, nós tínhamos no mesmo bairro, ele de uma geração um pouco humana, anterior à minha, mas é um cara que eu sempre me admirei, assim, eu sempre admirei ele e quando tive a oportunidade de conhecê-lo agora, e aí eu não perdi tempo, falei, Sérgio, tem uma faixa aqui, uma poesia que eu escrevi, que tinha a ver com o momento, no meio da pandemia, que vários jovens negros foram assassinados no Rio de Janeiro em operações policiais super violentas, isso mexeu muito comigo, então, eu queria uma voz que tivesse essa potência e tivesse a vivência de saber o que significa aquela poesia, aquela poesia, que é essa que eu falei. Não só a potência do timbre da voz, mas a interpretação do Sérgio Alorosa. A interpretação do Sérgio Alorosa é maravilhosa, a gente chorou no estúdio, a gente se emocionou muito no estúdio, ele mesmo também, foi uma experiência muito linda, muito rica, e eu acho que esse álbum ele traz muito isso, desde o começo, eu toquei cima da Igrejinha, que é uma música de terreiro, que fala de Exu, de Tranca a Rua, que agora, Grande Rio ganhou com um tema sobre Exu, então, é também para combater essa ideia da intolerância religiosa, trazer uma outra estética, um outro formato uma música já conhecida, já tocada, gravada por muita gente, e para abrir os caminhos da cura também nesse álbum também. E abrir os caminhos, como eu disse assim, do Estação Cultura. Jonathan, excelente a conversa contigo aqui, excelente álbum também, o pessoal pode procurar o Jonathan pelas plataformas, adquirir o álbum, e escutar o disco anterior, a trilogia do amor, e também outros singles que o Jonathan Fair tem disponível pelas redes. Posso dar um spoiler? Sim, rapidinho. Estava saindo no segundo semestre agora o disco Liberdade, que ele é baseado a partir do Cura, Sunplay e Cura, com vários DJs e produtores do Brasil todo, e participações super especiais, de Zudizila, Coruja, Tassia Reis, Tuiu, Caio Guajajara, e por aí vai, uma galera de peso, Larissa Luz, então, um álbum que é para expandir ainda mais essa ideia do que é urban jazz, o que é o jazz, trazendo outras fusões do jazz, do hip hop, do R&B, do eletrônico, numa outra esfera de pensar o jazz aqui no Brasil a partir dessa vivência de outros artistas também, que estão em outras esferas também. O Zudizila, que é gaúcho, é aqui do Pelotas, Rio Grande. Jonathan, brigadão pela tua presença, que era a satisfação, pela simpatia, e por acrescentar muitas histórias e vivências aqui para nós. A gente vai encerrar o Estação Cultura de hoje, lembrando que o show do Jonathan Fair é hoje à noite no Instituto Ling, a partir das 20 horas, e a gente encerra com música do Jonathan Fair. A gente tem a nossa representação às 10 horas da noite ainda hoje e quem não assistiu nem na representação ou está assistindo a representação e está pegando agora no finalzinho, pode conferir logo depois lá no canal da TVE no YouTube quantas vezes quiser. Certo? Jonathan, obrigado pela tua presença, vou pedir para ti mais uma música para encerrar o programa de hoje, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto